Olá, o Estação Cultura desta quarta-feira, 22 de novembro, já está no ar. E você sabe que aqui tem muita arte e informação. E na edição de hoje, vamos conversar sobre a programação da Casa de Cultura Mário Quintana para o mês da consciência negra. Vamos falar também sobre o espetáculo que marca os 25 anos de carreira da Cassandra Calabouço. E a música desta quarta-feira fica por conta do saxofonista Cleomenes Júnior, que faz show no domingo dentro da programação do Boa Jazz Festival. Agora, em novembro, a Casa de Cultura Mário Quintana está com uma programação extensa para marcar o mês da consciência negra. E é sobre isso que nós conversamos com a Germana Conrath, diretora da Casa de Cultura. Olá, seja bem-vinda, Germana. Tudo bem? Olá, boa tarde. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, obrigada, Paula. Obrigada, Lívia. Uma programação realmente muito extensa, não é? Que vai até dezembro. E em diversas áreas, artes visuais, música, teatro, tem muita coisa acontecendo aí, né? Nessa programação, não é? Exatamente. A programação, na verdade, até já começou, né? Acho que é importante dizer que, apesar de a gente ter um reforço de programação em novembro, alusiva ao mês da consciência negra, é algo que a gente procura ter ao longo de todo o nosso calendário, essa diversidade cultural e essa integração entre as mais diversas linguagens artísticas lá na Casa de Cultura. E a gente já está com algumas atividades. A gente esteve, inclusive, na segunda-feira na URGS, representando a Secretaria de Cultura do Estado, que a Casa de Cultura é uma instituição vinculada à SEDAC. E a gente teve, nessa premiação, digamos, essa titulação de doutor honoris causa à Oliveira Silveira, que tem na Casa de Cultura um espaço dedicado, um memorial, que vai receber agora uma atualização e reabrir, então, esse espaço no dia 28 de novembro, semana que vem. E aí, quais as atividades que estão previstas? Tem atividade ali no espaço Oliveira Silveira, né? E tem outras atividades, hoje já tem programação mais voltada para as escolas. A partir de amanhã, também, uma agenda aberta ao público, né? Como tu disseste, isso já vem de um percurso, né? Exatamente. De atividades da casa. A gente tem as escolas que a gente recebe e a gente procura, então, fazer, durante esse mês, algumas atividades especiais, como os jogos ancestrais. As escolas podem agendar via nosso e-mail. A gente tem nas redes sociais toda a programação completa. Além desse público escolar que a gente recebe com a nossa equipe educativa, a gente também tem diversas ações que estão acontecendo. Por exemplo, no sábado, uma feira de empreendedorismo, de economia criativa, que é uma feira afro-empreendedora, feira Baobá. Ao mesmo tempo, também na Travessa, né? Que é uma feira aberta ao público, a gente também vai ter uma roda de samba, só de mulheres, que vão fazer uma homenagem à Tereza Cristina, esse ano. A gente, no domingo, segue com a nossa programação teatral, com show. Na terça-feira, a gente vai ter um cinema, uma sessão de cinema especial ali na Cinemateca, que é a passagem do documentário Oliveira Silveira, Poeta da Consciência Negra, que foi feita, no ano passado, pela Casa de Cultura, numa realização junto com o IECINE. E essa sessão, que é às sete da noite, também é aberta à comunidade. Vai ter, inclusive, distribuição de livros com a obra completa do Oliveira Silveira. um debate com o Ronald Augusto, que escreve a respeito... Estudioso da obra do Oliveira Silveira, e poeta também, aqui é nosso, da capital. Exatamente. Então, vai estar ele, vai estar a sátira, que é a biógrafa do Oliveira Silveira, e uma figura superimportante, que sempre nos apoia em tudo que se refere ao poeta. E, além dela, a Sofia Ferreira, que é diretora do IECINE, e que também foi produtora, à época, do filme. Então, esse debate marca esse dia, no dia 28. Todo mundo convidado para estar lá, na terça-feira. E, se quiser subir ali no andar, no quinto andar, onde tem o memorial do Oliveira Silveira, também faz parte. Sobre a Feira Baobá, não é? No sábado, dia 25. É uma oportunidade, não é? Dos empreendedores pretos mostrarem seu trabalho, expor suas obras. Enfim, não é? O que o público encontra nesse espaço? Bom, a gente tem, a cada edição da feira, a gente faz um edital anual e curadoria. Então, ao longo de todo o ano, a gente tem diferentes enfoques para essas feiras. Hoje e amanhã está acontecendo uma feira gastronômica, por exemplo. E, no sábado, é justamente para mostrar uma produção autoral, algo que não seja produto industrializado. Então, esse enfoque de ter um cuidado de algo que tem esse caráter artístico, artesanal. E, dentro dessa programação, como eu comentei ainda, tem essa parte musical, que é um atrativo extra. Acho que também vale mencionar que amanhã a gente está abrindo uma exposição superimportante da artista Aline Bispo, que vai estar com uma obra ali no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, que é sediado no sexto andar da Casa de Cultura. A Aline Bispo vai ter uma discussão com ela, inclusive, no dia seguinte, para falar da sua produção, da sua obra. E, na semana seguinte, a gente tem mais programação. Enfim, a gente segue... Em dezembro, ali, tem várias atividades ainda, né, Germana? Dois momentos bem especiais, que é a roda de samba, né? Um momento prolongado, no domingo, dia 13. E, também, depois, tem um outro espaço para cinematografia, de 7 a 10, né? Exatamente. Conta um pouquinho para a gente como é que vai ser essa programação. Então, a gente começa no dia 2 de dezembro, de novo, falando um pouquinho de empreendedorismo, mas, principalmente, uma conexão com as artes, num espaço que se chama Espaço Vitrine, que é ali no térreo da Casa de Cultura. No dia 2, que é sábado, às 2 da tarde, a gente vai ter a abertura desse espaço, com a última ocupação do ano de 2024, que também é feita via edital, e é com as lojas africanas, que é um coletivo de vários artistas negros do Rio Grande do Sul, que se juntam para expor tanto artigos artísticos que vão estar à venda, quanto fazer ações e ativações com o público, nesse local que eles vão ocupar ao longo de três meses, então, até março do ano que vem. Ao mesmo tempo, a gente vai estar abrindo, logo ao lado, no Espaço Marilene Bertoncelli, a exposição do Paulo Correia, que, inclusive, é um dos artistas que faz parte do Lojas Africanas, e que tem uma obra no acervo do MAC, e vai fazer uma instalação inédita também para essa data. No dia seguinte, domingo, dia 3, a gente vai ter uma maratona, praticamente, de samba. É uma homenagem, porque no dia 2 é o dia do samba, então, a gente vai ter um fechamento de um ciclo, já que essa edição mensal aconteceu desde junho. E aí, no dia 3, a gente também vai estar com o MATE, que é um festival de música, arte, tecnologia e educação na Casa de Cultura. Então, esse samba vai ter um reforço, vai ficar mais gordo do que o normal. E começa às 2 da tarde e segue até à noite. Vai ter a Glau Barros, a Pamela Amaro, vai ter a nossa banda residente, que é do Tiago Ribeiro e Amigos, vão ter as Herdeiras do Samba. Então, isso encerra a semana. E na semana seguinte... Por fim, não é? Por fim. É muita coisa, realmente, legal acontecendo. Por fim, a gente tem uma grande programação de encerramento, que é o Festival Cinema Negro em Ação. Esse festival já está consolidado no cenário nacional e até internacional. É uma iniciativa do IECINE, do Instituto Estadual de Cinema, também junto à Secretaria de Cultura do Estado. E que vai ter tanto uma programação de curtas, de longas, debates, workshops. Vem, enfim, ontem... Perdão, na segunda teve o lançamento lá na URGS. E é um festival que conta com a Zezé Mota. Enfim, vai ter grandes personalidades que vão estar aqui para dar essas aulas, aulas magnas e fazer esse encerramento. Tá certo. Germana Conrad, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura, diretora da Casa de Cultura, Mário Quintana, que recebe aí várias atividades relativas à Semana da Consciência Negra, que percorre por todo o mês de novembro, já vem percorrendo. E tem também até ali as primeiras semanas, duas semanas, dez dias ali de dezembro. Basta conferir no site, é muita coisa, como vocês viram. A Germana disse que aqui algumas das programações ainda dá para conferir outras possibilidades. No site, pode ser pelo estado.rs.gov.br, no link da Casa de Cultura Mário Quintana, já que a Casa de Cultura está dentro desse escopo aí dos organismos culturais do Estado. Obrigada, Germana, mais uma vez. Muito obrigada, gente. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Tchau, obrigada. Bom, e agora a gente vai de música aqui no Estação Cultura. Nós recebemos o saxofonista Cleomenes Júnior, que faz show domingo dentro da programação do Poa Jazz Festival. Acompanhe o Cleomenes, o contrabaixista Matheus Abornos. Vamos de música. Acompanhe o Cleomenes Júnior, o contrabaixista Matheus Abornos. 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 Daqui a pouco a gente conversa com o Cleomenes Júnior sobre o show de domingo. Onde está Cassandra? Hoje ela está aqui com a gente, mas sexta, sábado e domingo estará no Teatro Bruno Kiefer com o espetáculo que marca os 25 anos de carreira da Cassandra Calabouço, uma das drag queens mais conhecidas do cenário queer de Porto Alegre. Também está com a gente o Diego Mack, que divide a direção, coreografia e trilha sonora do espetáculo com a Cassandra. Olá, sejam muito bem-vindos à Estação Cultura. Muito obrigada, boa tarde. Então, 25 anos, não é dessa história que começou lá em 1998, no Bar Ocidente? Exatamente. E de lá para cá você tem feito... Começou como uma brincadeira. É, conta para a gente um pouquinho. Um grande amigo, um querido amigo, me convidou, eu me montava muito em casa, assim, né? Então, as pessoas me chamavam para ir ao cinema e eu dizia, aham, fomos ao cinema, eu já volto. Daí eu ia, quando eu voltava, já dava com uma peruca, uma toalha amarrada na cabeça, alguma coisa. E ficava fazendo lip-sync, ficava fazendo brincadeiras, enfim, eu sempre gostei muito disso. Mas eu fazia para amigos, assim, né? E esse meu amigo, então, o Antônio Rabadã, que é um figurinista e também assina o figurino da peça, ele me dizia, vamos, tem que apresentar, né? Vai lá, te apresenta no meu aniversário no Ocidente. Eu dizia, não, Antônio, não. Vai, vai, te apresento. Eu dizia, não, Antônio, não. Vai, te apresento. Eu disse, tá bem, eu vou. E daí gostei tanto, não parei mais. São 25 anos de peruca e salto alto. Que maravilha, que percurso bonito, né? Poder dividir com os amigos. Diego, desde quando tu acompanhas essa trajetória? Nossa, há bastante. O Newton, o artista que é da vida, a Cassandra, né? A gente é um amigo querido, em colega de trabalho, de profissão, né? Somos da área da dança. Então, já há bastante tempo a gente está aí na luta, né, amigo? Há muito tempo. A gente se conhece desde antes da Cassandra ainda. Desde antes. Bom, e a peça conta com cinco, Drake Queens. Contem pra gente quem vai estar lá. Então, em cena, além de mim, estaremos... É... Lei Divina, Alpine a Grande, Savannah Queen e Zélia Martínez. Não consigo contar... Cinco mulherões em palco, hein? Não consigo contar... Sensacional. É muita história pra contar sozinha. Diego, como foi a direção, né? A sua parte, pelo menos, da direção, né? Dessas cinco artistas nesse espetáculo que tem música, não é? Tem coreografia. Tem muita coisa acontecendo ali no palco. Muita coisa. Muito brilho. É uma loucura. É uma... É divertidíssimo, né? A gente começa com isso, que é divertidíssimo. É uma alegria. É uma diversão estar com... Estar com esses artistas e com esse tema. Assim, a gente... A gente brinca com isso, né? A gente começa perguntando onde está a Cassandra, né? Acho que, assim... Há muito tempo já o pensamento acadêmico e agora a inteligência artificial nos diz que é importante saber fazer perguntas, né? Então, a gente já começa com essa pergunta. Onde está a Cassandra? E a gente vai perguntando outras coisas no decorrer do espetáculo. Então, essa questão de o que é uma drag queen, né? Onde está a drag queen? Onde está o Newton? Quem é o Newton? Quem é a Cassandra? Quem são essas outras personas? Essas outras figuras? O que é a dança? O que é a arte, né? A gente vai perguntando isso e tentando responder de uma maneira divertida, de uma maneira musical, coreográfica, durante o espetáculo. Trazendo também memórias da própria Cassandra, né? Às vezes, em forma de texto, às vezes, em forma de dança, de coreografia, né? Então, é um espetáculo bem multilinguagens, assim. Pois é, né? Cassandra, o Diego comentava que te conhece, né? Muito antes da persona, né? Da Cassandra. Que você já tem um percurso anterior e que ele acompanhou todo esse trabalho, né? E ali no teu perfil do Instagram, a gente acompanha, tem muitas pessoas fazendo menções, né? A essa figura que está por trás da Cassandra, que é o Newton, né? Sim. E todos remetem muito aspectos da tua generosidade, né? Da forma como tu lidas com os colegas de trabalho, como tu desempenha a tua arte com tanto brilhantismo. Olha, a gente oferece um house para as pessoas e elas acham que a gente está sendo generosa. Eu não entendo isso. Estou brincando. Não posso dizer nada quanto a isso. Eu não sei que eu me sinto muito honrada, honrado, muito grata, muito grato. É um momento... Está sendo uma avalanche de emoções para mim. E receber esses retornos, esses depoimentos... Está sendo incrível, assim, a gente pediu, eu pedi, né? Para que as pessoas também manifestassem nas redes. Então, estou recebendo, assim, uma chuva de mensagens das pessoas dizendo, assim, quando que elas me conheceram, como foi a primeira vez, né? Em forma de texto, assim, está sendo... É um... Às vezes, a gente não tem a dimensão do trabalho da gente, né? Quando eu estou montada, eu quero levar alegria para as pessoas, quero levar entretenimento, quero que outras coisas também... Quero saber delas, assim, né? Não quero que seja só um caminho de mão única, mas... Quando isso vem, quando isso chega até mim, né? Ler isso, ouvir isso, saber disso, é uma emoção muito grande. E um dos questionamentos que você faz é... Sobre ser artista independente em Porto Alegre, não é? Quais são os desafios que você diria? Então... O desafio é a gente se manter vivo mesmo, né? Eu estava antes até comentando com o Diego, hoje a drag queen, ela tem essa possibilidade infinita, né? Pode ser uma modelo, pode ser cantora, pode ser uma musicista, tem múltiplas possibilidades, né? Eu sou uma drag artista de cena, né? E também o Newton é um artista de cena. E ser artista de cena no Brasil, neste momento, e ser um artista de cena em Porto Alegre, né? Neste momento, assim, é muito desafiador. Então, eu acredito que é um momento de celebrar, né? Conheço vários artistas que não tiveram a possibilidade de comemorar tanto tempo, assim, de trajetória. Então, eu acho que é um compromisso meu com os meus, assim, né? Com todos os artistas. Essa celebração, ela não é só minha, ela tem um peso para mim, que é de outras pessoas que eu gostaria e que, enfim, por N motivos, não comemoraram, né? Não tiveram a possibilidade de celebrar suas trajetórias. Então, estou aqui por nós. Cassandra, Newton, muito obrigada. Parabéns por esse lindo trabalho, por essa trajetória. Diego Mack, diretor do espetáculo, Onde Está Cassandra? De sexta a domingo, às 8 horas da noite, ali no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Ingressos já estão disponíveis. Aproveitem o primeiro lote que está virando, daqui a pouco já fica, né? Uma outra faixa de... Está virando para o terceiro já. Olha só, então, corram! Muito obrigada. Desculpa só, sexta e sábado é às 20, no domingo, às 18. Às 18, um pouquinho mais cedo. Então, ótimo. Muito obrigada, sucesso, parabéns. E agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho, para conversar com o saxofonista Cleomenes Júnior, que faz show no domingo, dentro da programação do Poa Jazz Festival. Até já. E agora a gente faz um pequeno intervalo das A해�し, e aí Voz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai estar show, hein? Aproveito também para lembrar e dar os parabéns que hoje é o dia do músico. Sintam-se homenageados por nós aqui da Estação Cultura. Conta um pouquinho do repertório, né? A gente já sabe quem te acompanha e como é que vai ser o repertório, como é que vocês selecionaram? Então, a gente vai tocar algumas músicas do meu disco, Selva Urbana, que o Matheus gravou. E os guris que vão tocar comigo no show também gravaram, vai ser a formação do disco. E também a gente vai tocar uma música nova, que é uma composição que a gente vai estrear, inclusive, no festival. Vai ser a primeira vez que a gente vai tocar ela. Que vai contar com a participação do Tute Rodrigues. Vai ser muito especial esse momento aí para estrear essa música. Esse disco aqui foi o pontapé inicial para a sua carreira solo, não é? Você faz parte da Trabalhos Espaciais Manuais, né? Fazemos, eu e o Matheus. Como está sendo, então, essa trajetória, esse novo projeto de se lançar na carreira solo? Está sendo um desafio, assim, né? Porque ser artista independente, sozinho, assim, fazendo essa parte mais operacional da coisa, é um pouco complexo, assim, né? É muito trabalho. Mas, felizmente, eu posso contar com os guris que pegam junto comigo também. Eu também tenho um produtor executivo, que é o Bruno Melo, também, que me dá uma força. E faz bastante coisa, na verdade. Então, acaba que rola, assim, mas é um desafio, assim. Enquanto uma banda, tipo, atém a trabalhos espaciais manuais que tem oito pessoas, assim, a gente se divide um pouco melhor, assim, e não fica uma carga tão pesada, assim, né? Então, eu acabo tendo que dedicar bastante tempo para fazer outras coisas que não a música, né? Então, eu tenho que me organizar muito bem. Mas, assim, tirando esse fato, é muito legal, assim, fazer as coisas do jeito que eu imagino e tal. Com certeza contando também com a contribuição dos guris, assim, que somam muito nos arranjos e na prática mesmo, assim, de levar a música para o estúdio, levar ela adiante. Mas é muito massa, assim, é muito especial. Fico muito feliz. Como é que está a expectativa agora para a participação no Poa Jazz, né? Que é esse festival aí já consolidado na cena de Porto Alegre, importante marco, né? Para esse dinheiro musical, né? Com certeza é uma honra, assim, imensa poder estar nesse espaço junto com os guris. E ainda nem caiu a ficha direito, assim, a gente está se preparando e tudo mais, mas é um marco, assim, para mim, com certeza, estar ocupando esse espaço aí é muito especial. Cleomenes Júnior, Matheus Albornoz, muito obrigada pela presença na estação. Sucesso no show agora no Poa Jazz Festival. Daqui a pouquinho a gente ouve um pouco mais da música de vocês. Antes, a gente só se despede e lembra que amanhã a gente tem um novo encontro aqui a partir das duas horas da tarde ao vivo. Vale lembrar que hoje, às dez da noite, tem a reapresentação do Estação Cultura e você também pode acompanhar os nossos programas pelo YouTube da TVE. E a gente encerra com mais música do Cleomenes Júnior e Matheus Albornoz. Tchau, tchau, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.